Fala pessoal! Conforme falamos há poucos dias, a Atlântica Natural não para de impactar o mercado. Além do estrondoso sucesso do óleo de ozônio Natuos, o serviço de assessoria Natulimpo, serviço este para limpar o nome e aumentar o score das pessoas, já é sucesso total. O aplicativo do Serasa foi feito serviço no meu nome, meu score, eu tinha um score de 92, agora ele está 658, está aqui, parabéns, seu nome está limpo no Serasa, está vendo? E ainda eu tenho as dívidas do Itaú, aparece para mim, eu tenho as dívidas do Itaú lá. Ainda continua, acha que é mentira, mas olha o que mais aconteceu aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, continua aí, o que aconteceu? Eu fui pedir um cartãozinho de crédito porque eu estou com o nome limpo agora, eu quero voltar, eu fui pedir esse cartão, olha o que me acontece, gente, que coisa chata. Eu vou digitar a senha, aí o que me aconteceu? Eu pedi lá no Santander, porque eu estou com o nome limpo, eu preciso, né? Aí chegou isso aqui de limite, eu pedi esse cartão, esse cartão eu pedi e chegou um cartão de crédito, eu queria cartão de crédito, chegou isso aqui de limite para mim, gente, está vendo? O sucesso tem sido tão grande que segundo informações obtidas no mercado, o serviço pode até já ser copiado por uma empresa concorrente que também quer pegar carona na visão ousada da Atlântica Natural. É, pessoal, parece que o presidente Juliano Rocha vem acumulando acertos atrás de acertos, e isso tem chamado muita atenção de grandes líderes do mercado. Por falar nisso, agora é oficial, acabou de acontecer uma migração em massa para a empresa, diversos top líderes acabaram de subir neste foguete chamado Atlântica Natural, liderados por Cristiano Chaves e Lidiane, ex-Black Diamonds, os ex-Red Diamonds, Rogério Pereira e Rosana de Souza, Cláudio Barros, Margarete Madureira e o triplo diamante Cainan Luz. Além disso, ex-Blue Diamond e vários diamantes compõem essa migração. E pelos cálculos, estes líderes vão movimentar inicialmente mais de 1.800 pessoas em suas redes. E se você está procurando viver uma grande mudança na sua vida, agora é o momento. Corra! Pois a empresa está apenas no pré-marketing. Realmente, a Atlântica Natural vem se projetando para ser uma das gigantes do mercado. Nos últimos 5 meses, ela cresceu impressionantes 1.300%. E com certeza, estes números vão subir ainda mais, pois já está se desenhando uma segunda migração em massa nos próximos dias. Por fim, o presidente já anunciou que vai lançar um produto sem concorrência no mundo inteiro e que deixará muitos de boca abertas. É, pessoal, o que será que vem por aí? Quer saber mais sobre este fenômeno chamado Atlântica Natural? Então clique agora no link abaixo na descrição do vídeo e saiba tudo sobre essa grande promessa agora. Nós voltaremos em breve com mais notícias. fiquem de olho. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Tchau! 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 E aí